E aí, vamos curtir uma piscina com este sol? Este é o Vancouver Residence, pronto e agora com os papéis na mão para você já financiar imóveis a partir de R$ 384 mil na seguinte configuração. Uma suíte mais um dormitório com uma vaga, duas suítes com duas vagas e uma suíte mais duas demi-suítes com duas vagas. São duas piscinas e os apartamentos iniciam com valor de R$ 384 mil. As garagens feitas no capricho, box lado a lado, piso em epóxi, é tudo muito caprichado. Área de lazer completa, apartamentos amplos aqui no bairro Vila Operária em Itajaí. Você quer morar bem? Você quer fazer um bom investimento? Venha conhecer o Vancouver. Ligue no 4733671718 e faça uma visita para conhecer o Orlando e toda a sua equipe. Venha morar no Vancouver.